Você gosta de bodas engajadas? Vem conhecer algumas com a gente! Podcaverna! Dois recadinhos super importantes. Primeiro, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o joinha no vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que você acha que vai curtir. Chato! É, aquele cara que você fala assim, pô, esse cara precisa saber disso aí. Compartilhe esse vídeo com ele aí, beleza? Que é um vídeo bem legal. Isso também você vai estar ajudando a gente. E aqui embaixo, logo na descrição do vídeo aqui, eu estou deixando um linkzinho para uma pesquisa. Que a gente quer conhecer melhor você. Então, tira aí dois minutinhos, cara. Em dois minutinhos você responde essa pesquisa aí, não é muito extensa. E ajuda bastante a gente também a qualificar melhor o nosso conteúdo. E a fazer um conteúdo mais com a sua cara, beleza? Bom, então vamos lá, cara. Vamos com o nosso papo aí. Antes, queria fazer uma introdução pequena aqui e dizer o seguinte, cara. Que nós estamos num momento muito esquisito da história. Em que parece que ficou feio você ser engajado em alguma coisa, né? Parece que ficou esquisito. Ah, tipo assim, pô, se eu falar, por exemplo, a favor de alguma causa, se eu não faço parte daquele grupo, as pessoas questionam. Como se eu não pudesse ter empatia com outros grupos e eu não quisesse uma sociedade que os privilégios que eventualmente eu possa ter, as mulheres, os negros, os gays ou outros grupos minoritários. Minoritários não numericamente, mas minoritários em termos de espaço dentro da sociedade. Esses grupos não possam ter esse tipo de coisa. Então, a gente, como falar muito de música aqui, a gente trouxe bandas que tem essa vibe de falar sobre engajamento, que é uma coisa importante e a gente tem que tirar essa ideia errada de que, ah, não, pô, eu gostava mais dessa banda quando ela não falava de política. Bicho, política tá em tudo e se a gente não se envolver, eles envolvem a gente nas coisas deles e aí a gente vira esse caos que a gente tá aí hoje, beleza? Exato. Então, vamos lá, deixa eu começar? Claro, meu velho, começa aí, traz pra gente essa banda maravilhosa. A primeira banda de hoje aqui, eu vou falar sobre Propagande. Propagande é uma banda que talvez, assim, pessoas não conheçam, né? Eu mesmo conheci muito sem querer e eu nem me lembro como é que eu conheci o Propagande, mas, enfim, tinha, sei lá, uma playlist ou algum lugar assim que tinha e tal. E, cara, eu fiquei encantado com a banda, né? Ela é uma banda canadense. Uma coisa é quando você conhece a banda e gosta das músicas. Outra coisa é quando você vai pesquisar, você fala assim, cara, os caras existem desde 1986, bicho. Caras. Caras têm muito tempo de estrada, assim. Muita história. E aí, nesse período todo, eles têm sete álbuns de estúdio, três EPs e dois álbuns ao vivo. Fora os compilados, né? Coletâneas e tal, outras coisas que eles participaram assim, né? O Propagande, ele originalmente surgiu como uma banda de punk rock. Então, mantendo a tradição do punk rock, né? Que o punk rock, normalmente, ele é profetário, né? Ele é crítico, né? E tal. Eles têm uma postura bastante crítica e engajada, né? Então, isso é um negócio bastante legal, né? As causas que a banda, eles estão ligados, né? São, acho que as causas muito ligadas com a esquerda. E isso aí, aí o pessoal mais, ah, esquerdista, esquerdopata, olha só. Tira esse preconceito da sua cabeça, estuda um bocado aí pra você saber do que se trata. E você pode ser de direita, não tem problema nenhum. O importante é haver diálogo e haver cabeça aberta. Essa coisa de você demonizar o outro aí não tá legal. Por favor, né? Exatamente. Essa parada não tá bacana. Chega. E aí, quais são as causas dele? Só pra você também pensar assim, pensar um pouquinho nas causas. A causa dos direitos humanos, que os direitos pra todos os humanos, inclusive pra você. A causa contra o racismo, contra a homofobia, contra o imperialismo, contra o fascismo. Cara, o fascismo foi contra quem nós lutamos durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, percebe que lado que você estava, em que lado que o Brasil estava, em que lado, inclusive, a União Soviética, os Estados Unidos e a Europa estavam. Estavam contra o fascismo. Então, se liga nisso aí, que é importante você estudar, pra não falar abobrinha aí e tal. Galera, vale lembrar que o Fê, além de ser excelentíssimo designer, apresentador e idealizador do Podcaverna, galera, é um historiador. Então, ele sabe muito bem do que ele tá falando, pessoal. É, eu sou historiador de formação. Não exercício como minha profissão, mas se perguntasse pra mim hoje qual faculdade você faria, eu faria a faculdade de História, porque é uma coisa que eu trago pra minha vida inteira, né? Outra causa, cara, que eles lutam contra é o capitalismo. E se você for a favor do capitalismo, beleza, também não tem problema em relação a isso. A questão é o seguinte, você compreender que tipo de capitalismo está sendo feito, né? Se é um capitalismo responsável pra todos, ou se é um capitalismo pro eu e que se dane o resto. Predatório. Exatamente. E também tem contra a religião. E se também você for religioso, cara, não é contra você ter espiritualidade. É contra a instituição religião, seja ela de qual bandeira for. Eu mesmo, que já fui muito defensor de determinada religião, estou achando ela extremamente calada e omissa nesse momento que a gente tá vivendo. Então é importante você ter uma crítica à instituição, independente de você ser crédulo. Independente de você ter a sua espiritualidade, independente de você ter os seus ritos. Isso é normal, isso é legal você ter. Mas a religião é feita por homens e esses homens são falhos, então é importante ter esse tipo de coisa. E uma causa muito interessante que eles são pelos direitos dos animais. É uma coisa sensacional, cara. Eu acho isso bacana demais. Esse ponto eu ainda não evoluí pra ele não, cara. Ainda com uma churrascada e sem muita dor na consciência, infelizmente, porque eu acho que é algo que eu precisaria trabalhar em mim, que eu acho que é uma questão ética importante. Aos pouquinhos eu tô conseguindo chegar lá, cara, mas tá bem devagarzinho também, é difícil. Não é uma parada fácil, não. Bom, cara, então é o seguinte, só pra falar alguns fatos curiosos que marcam atitudes deles, porque uma coisa é a seguinte, ah, o cara nas letras tem isso e isso, mas... E a atitude dos caras, né? Então eu separei, sim, pô, dessa trajetória de 1986 pra cá, é tempo pra caceta. Tem muitas outras coisas além dessas que eu coloquei aqui, mas eu separei três aqui. Muito interessante. O segundo álbum da banda chama-se Less Talk More Rock, que numa tradução livre seria, assim, algo como menos discurso e mais música. Só que é o seguinte, é justamente o contrário. Porque se o álbum, o primeiro álbum deles era crítico, o segundo é muito crítico. E o nome é uma brincadeira pra mostrar uma ironia. O contrário do que eles estão fazendo exatamente, né? A renda parcial desse álbum foi doada pra uma entidade chamada AQ Press, que é uma editora especializada em livros de esquerda e literatura anarquista. Esse álbum, ele causou alguma polêmica porque quando o lançamento dele, eles tinham uma postura dentro do álbum muito pró-feminista e uma postura gay positiva. O Chris Hanna, vocal guitarrista e um dos fundadores da banda, ele disse que isso chocava com a cultura sexista e homofóbica da cena punk rock da costa oeste americana, que a banda tava muito associada a ela, mas nesse ponto especificamente. Então, ele quis muito colocar essas coisas dentro desse álbum justamente pra marcar uma diferença, né? E aquela coisa, ah, mas o cara é gay, ah, o cara é... Cara, você não precisa ser mulher pra ser feminista, você não precisa ser gay pra abraçar a causa LGBT, você não precisa ser negro pra lutar pela causa antirracista, porque enfim, né? Por motivos óbvios, não precisa ficar explicando aqui. Exatamente, não precisa ficar explicando aqui, né? Outro fato curioso é o seguinte, a faixa de abertura do álbum Potenkin City Limits, chamada A Speculative Fiction, ela ganhou em 2006 um prêmio canadense chamado Sokan, acho que é Sokan, Song Right Prize, que é um prêmio que é dado pra melhor música de bandas emergentes. Então, essa música ganhou, né? E assim, era uma votação online, eles ganharam e tal, e eles doaram o valor do prêmio pra duas entidades, uma chamada IT Action Network, porque o IT foi numa época em que o IT... O IT tá sempre sofrendo vários problemas, né? Fora os problemas sociais, tem um problema lá de terremoto, cacete, né cara? Então, é uma ilha muito pequena e com muitas desigualdades e tal. E também eles doaram outra parte pra uma organização chamada The Welcome Place, que é uma organização em Winnipeg, no Canadá, que eles já tinham feito trabalho voluntário pra elas, e que ela ajuda refugiados a começar uma vida nova num lugar chamado Manitoba. E Manitoba, apesar do nome, é no Canadá também, né? Porque parece que tem outro lugar assim e tal. Você vê que assim, os caras estão nas atitudes deles, mostrando o engajamento deles, né? E em 2019, quando eles lançaram um álbum chamado Supporting Castle, é o quinto álbum da banda, eles lançaram um site dando pros fãs a opção de receber duas músicas em alta qualidade do álbum, antes do lançamento, pra quem doasse de 1 a 10 dólares, mas não pra eles, pra três organizações ativistas que eles estavam apoiando. Pô, olha que bacana isso, né cara? Então assim, mostra que a banda, ela não tem só um discurso, ela também tem uma ação, e essa ação é importante, porque essas ações, elas estão dando força pra entidades que estão fazendo o bem, entidades que estão fazendo coisas boas, né? E aí, fora o seguinte cara, que é uma banda super, super legal, e pra você conhecer essa banda que você não ouviu ainda, e eu tô deixando aqui, três dicas assim, que eu acho que são três músicas muito legais, né? Por ser uma banda de punk, punk rock, você vai escutar muito aquelas musiquinhas de dois minutos, assim Porrada! Muito boas também, muito legais. Só que com o tempo a banda começou a incorporar outros elementos na sua música, inclusive elementos do heavy metal e do rock e tal, muito bons, muito legais. aí eu sugiro que você comece escutando essas três músicas essa aqui eu vou ser dublado aqui porque ela está em alemão então o Google vai dizer para você agora o nome da música no início dessa música tem um trechinho de um hino que é um hino da juventude nazista que eles estão fazendo uma crítica a eles justamente que é aquela coisa de fazer uma doutrinação ideológica com as crianças e o nome tem a ver com isso eu estou deixando a legenda a tradução do nome também aqui para você que é a sexta faixa do álbum Potekin City Limits e outras duas faixas que são respectivamente a primeira e a nona faixas do álbum chamado Failed States que é muito legal que é Not It Self e Unscripted Moment que são duas músicas fodas pra caralho já com a guitarrista nova que é a Sui Hago que toca pra cacete amo aquela mulher tocando guitarra e assim ela dentro da banda bicho deu um up assim fantástico e outra coisa no Youtube também eu estou deixando aqui um link pra um show que eles fizeram no México cara que porra é assim sensacional o show de uma hora e tal acho que é no México parece que é no México ou em algum país da América Latina que eles estão falando em isso eu quero ver em espanhol e cara tem um show inteiro assim que tem várias músicas de várias fases bicho aquele batera tá aí demoniado tocando aqui velho que show que banda então conheça aí o propaganda beleza essa fica a minha dica aí meu queridão sua dica vamos lá Fê eu quis trazer uma banda que como o próprio Fê já falou galera assim é conhecida mas talvez as pessoas não saibam muito desse lado dela e eu acho que a gente precisa falar deles especialmente justamente no atual momento de história que estamos vivendo e muita gente tá se posicionando e esse camarada é um camarada que já se posiciona até há bastante tempo e achei mais importante agora ele ter se posicionado e melhor do que nunca ele ter se posicionado agora assim foi uma coisa muito boa então vamos lá eu trouxe o Soulfly galera que é uma banda estadunidense que tá na ativa desde 1997 eles têm 11 álbuns de estúdio um EP 23 singles é single pra cacete um vídeo álbum e 12 clipes o Soulfly galera pra quem não sabe é uma banda que foi formada pelo Max Cavaleiro após a sua saída do Sepultura a banda pessoal ela mistura assim vários segmentos do metal ali dentro do seu estilo e até mesmo coisas fora do metal passeando no reggae passeando no rap passeando no world music especialmente o world music galera a gente já vê isso muito presente no último álbum com o Max que é o Roots do Sepultura lá você já vê assim eles incorporarem esse tipo de coisa e até um pouquinho antes do que é o ZD mas eu acho que o Roots foi onde eles realmente assim piraram o cabeção com isso e o Max leva essa marquinha registrada com ele pro Soulfly o Soulfly galera já passou assim por diversas formações e segundo o próprio Max a ideia a banda foi sempre ter assim uma constante mudança de músicos integrantes pra sempre ter um som bem diverso e nunca ser aquela coisa de ser a mesmice porém tem algumas controvérsias em relação a isso tudo que assim já teve época dos integrantes que ficaram um pouco mais de tempo terem saído por questões de briga que a coisa era meio caótica lá entre eles outros já ficaram por bastante tempo como é o caso do Mark Riesel que já tá na banda bastante tempo mesmo e o filho do Max cara que é baterista agora da banda que é o Zion Zion Cavaleira pois é e ele inclusive apareceu lá nos primeiros álbuns da banda criam assim pequititinho ele fala o comecinho de uma música e aí eles começam a tocar a música e ele virou baterista da banda e tá lá desde 2012 um outro fato interessante sobre a formação da banda galera é que nos discos e até ao vivo de vez em quando tem muita participação mas muita mesmo e vai desde gente muito famosa como por exemplo o Corey Taylor do Slipknot o Tom Araia do Slayer uma galera enorme assim quase que todos os membros do Fear Factory já tocaram com ele e uma galera também daqui do Brasil como por exemplo do Nação Zumbi o pessoal do Nação Zumbi já tocou com eles pois é achei isso do caralho e vale também dizer que o Roots do Sepultura ainda lá naquela época foi produzido com o Carlinhos Brown e aquela parte toda de reclusão exatamente foi feita junto com ele o Max Cavaleira sempre foi um camarada muito diverso nesse quesito e falando agora exclusivamente galera das questões políticas e engajadas o Max sempre foi muito ligado a essas coisas indígenas e as questões indígenas e defendeu muito a pauta defende até hoje não só fora dos shows mas dentro dos shows tanto da época do Sepultura quanto depois com o Soulfly o Cavaleiro Conspiracy até o Killer Be Cute e as outras diversas bandas que o Max fez participação porque esse camarada já tocou com muita gente e acho que uma participação muito recente e não tem a ver musicalmente mas tem a ver com a atitude dele que eu achei isso sensacional e que eu acho que foi uma coisa que ela é intercontinental que foi a ajuda que ele está dando e o apoio que ele está dando a banda Gojira pessoal Gojira para quem não sabe é uma banda francesa de metal e eles fizeram um último álbum chamado Amazônia que está arrecadando fundos para ajudar os indígenas e a própria floresta amazônica aqui no Brasil e o Max se sentiu na obrigação assim como defensor não só dos indígenas mas da própria Amazônia de deixar a guitarra dele com o pessoal do Gojira a guitarra que você tacou com a assinatura dele da ESP que é a marca que vem aí Endorse Endorse exatamente e ele deixou a guitarra com o pessoal do Gojira para ajudar a levantar fundos vários outros músicos já deixaram instrumentos e estão dando um dinheiro para apoiar esse movimento do Gojira então assim eu achei cara não tinha uma forma mais legal de ajudar a Amazônia em tudo que está acontecendo com ela do que fazer isso eu estou deixando um linkzinho aqui para você assistir o clipe Amazônia do Gojira que eu assisti hoje que o Heloísio me mandou foda 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 demais sensacional assista é muito legal galera além desses temas envolvendo os indígenas as letras do Max que são extremamente antiguerra tem muita gente que vê o Max às vezes usando aquela roupa camuflada aquelas coisas até a própria bandeira do Brasil que ultimamente tem tido um sentido muito distorcido mas na verdade muito antes da gente ter esse sentido distorcido galera o Sepultura uma vez fez uma bandeira num dos últimos shows do Max inclusive com o símbolo do Sepultura na bandeira e naquela época galera o Max foi preso por causa disso porque ele violou a bandeira olha que absurdo o camarada tava botando ali o símbolo da banda juntando com a parada da música dele ou seja fazendo uma parada até muito bonita se você parava pra pensar e o cara foi preso por conta disso então olha que bizarrice e ele se protestou muito com relação a isso além de protestar com esse lance da antiguerra e até usar essa imagem meio que combater o negócio ele usa roupagem assim como o Iron Maiden e várias outras bandas acho que vale a pena a gente não confundir as coisas tem muita gente que confunde isso o Max também luta muito contra o fanatismo religioso contra o escravismo e preconceitos em geral vale dizer que o Soulfly ele surgiu por uma coisa muito espiritual que daqui a pouco eu vou comentar o Max sempre se retratou como uma pessoa muito excluída então assim por conta do estilo de música que ele sempre gostou embora ele seja uma pessoa assim o cara é branco o cara é homem ele é um camarada que teoricamente não teria tanto problema com preconceito mas pelo estilo de música que ele escutou ainda mais na época dele era uma parada que todo mundo falava você é satanista você é isso você é aquilo então ele sempre usou esse lance dele ter sido excluído de uma forma diferente é claro mas pra poder falar dos grupos que são excluídos das mais diferentes formas e isso eu acho uma parada muito legal que é justamente o que a gente falou aqui antes o cara não precisa ser mulher pra apoiar a causa feminista não precisa ser negro pra apoiar a causa racial e por aí vai vale dizer que o Max e o seu irmão Igor Cavaleira já fizeram várias declarações contra o governo Jair Bolsonaro e o governo Trump pessoal e eu achei isso sensacional porque tem muito mas muito fã de metal que infelizmente não consegue entender as letras que as pessoas cantam a mensagem que os músicos passam e que nunca teve nada que apoiasse esse tipo de coisa o maior exemplo disso é a música Dictator Shit do Sepultura do álbum Roots gente pelo amor de Deus chega a dar vontade de rir galera um fato interessante sobre o nome da banda é que o Max quando perdeu o seu enteado e amigo o Dana Wells foi a ser a parada que mais inspirou ele a criar o Soulfly e até o Fernando falou mais cedo pessoal desse lance religioso e assuntos espirituais o Max apesar de fazer crítica à religião galera ele é um camarada muito espiritualizado e ele com a morte do Dana Wells ele quis levar isso para o Soulfly e inclusive isso é tratado em diversas letras da banda pessoal inclusive em uma música que eu vou até trazer aqui hoje e várias outras até mas acho que está bem claro o negócio tem um pedaço da letra que fala assim Just Let My Soul Fly Free foi daí então que veio foi dessa e mais outras letras que ele tem uns versos parecidos a que veio o nome da banda Soulfly agora inclusive falando fatos curiosos outro fato curioso é que o Max ele tem quase que zero contato com tecnologia ele usa Walkman em fita até hoje ele se recusa ele se recusa a acompanhar certas paradas de tecnologia porque ele não gosta ele não tem rede social não tem nada camarada que vale dizer ele vive num deserto vive lá na Arizona muito engraçado também porque é um lugar que é considerado super conservador e o Max é o completamente oposto disso e ele vive isolado lá no canto dele ele é com a esposa dele uns últimos fatos interessantes aqui sobre o Soulfly o primeiro disco que é auto-intitulado da banda foi lançado em 1998 ele chegou o número 79 da Billboard 200 e o segundo disco que é o Primitive que foi assim o bem mais sucedido especialmente nos Estados Unidos ele chegou no número 32 da Billboard e no 11 das paradas independentes ou seja um disco assim muito bem visto lá fora e galera agora eu vim deixar minha recomendação pra vocês conhecerem o som pesado do Soulfly eu recomendo três músicas do primeiro disco que é a música Tribe que inclusive começa com o canto a zumbi zumbi dos palmares maneiras com o beribau tocando junto eu não sei se é o Max eu acredito que não seja o Max um camarada com uma voz mais grave cantando e fazendo um canto a zumbi logo em seguida a música Bumba que também fala disso inclusive elas quase estão meio coladinhas uma com a outra vale dizer que o final da música Tribe também fala o nome de todas as tribos indígenas brasileiras termina inclusive com ele cantando cai a pó um reverbzão no final muito maneiro na faixa e a última música também desse disco chamada Quilombo pô cara o Max assim ó tá sempre já tá muito tempo falando sobre esse tipo de coisa né gente e pra finalizar galera a música que eu tinha mencionado antes Fly High do segundo disco Primitive que esse eu mencionei que agora que cita justamente My Soul Fly Free contando com a participação da vocalista Asha Rabon então é isso aí galera pô essas duas bandas aí possivelmente você já conhecia talvez o Soul Fly mas não tava olhando pra ele com esses olhos então pô escute aí essas dicas aí escute também o propaganda que é legal pra cacete eu amo essa banda cara acho ela sensacional sensacional e cara pô abra um pouco a sua mente em relação a essa coisa de ser engajado em algo isso não é ruim porque ultimamente as pessoas são muito engajadas em si engajadas nas suas questões pessoais individuais e cara tudo mostra pra gente na história da gente principalmente na história recente cara se a gente se focar só na gente a gente cai entendeu agora se a gente conseguir juntos né pensar pô peraí mas nessa pandemia ainda tenho meu emprego ainda tenho um pouco de dinheiro e aquela pessoa lá que não tem o que comer pô é uma causa cara pô vamos ajudar cara quem tá precisando se alimentar que não comeu hoje vamos pensar em alguém que tá sofrendo preconceito alguém que tá sofrendo algum tipo de exclusão seja uma exclusão social racial religiosa enfim né pô você gosta da religião acha sua religião legal respeita a sua religião quer que respeite ela vamos respeitar as outras também vamos respeitar a diversidade né então eu acho que isso é importante e esses caras tem essa mensagem assim super legal escreve aí nos comentários aí alguma outra banda claro que tem um monte aí a gente por exemplo não citou as mais famosas né o Angel Gunther Machini o próprio Roger Waters o U2 tem um monte de bandas Black Sabbath tem um monte de bandas que tem essas causas aí mas escreve aí nos comentários alguma que você fala assim pô cês precisam conhecer essa aí ou essa aqui todo mundo conhece mas ninguém associa a ela a esse tipo de coisa que aí é legal pra gente também esse tipo de informação como eu sempre digo aqui a gente gosta de passar a nossa informação mas a gente gosta também de aprender também então escreve aí nos comentários se inscreva no canal se você não for inscrito ainda dá o seu joinha no vídeo compartilha esse vídeo aí com alguém que você acha que vai gostar desse tema aí beleza e a gente se vê no pesadinho de que eu tô rindo vou compartilhar esse vídeo com um monte de gente chata que fica falando que metal e não põe a política na minha música não põe a política no metal esses caras tem que largar de ser chatos assim então e aí aproveita o seguinte dá uma última dica que ontem ontem dia que nós estamos gravando esse vídeo você tá vendo mais lá pra frente saiu um single do Detonauta chamado Roqueiro Reassa então ouça esse single ouça esse single que é um recado importante pra galera que é roqueiro que é do mal que tá aquela coisa toda e cara acaba sendo o inverso daquilo que tá dizendo né cara então se liga aí valeu galera a gente se vê na próxima Pós Caverna valeu Música 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 Música